Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa nona reunião pulpo extraordinária da diretoria. Temos apenas um item na pauta. Temos o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Solicito o secretário então que chama o item da pauta. Bom dia a todos. O processo é o número 48500-0484 de 2015. Resultado de audiência pública número 53 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação do sistema de bandeiras tarifárias. O relator diretor Reive Barros, o voto será lido pelo diretor André Pepitone e para este item há três pedidos de sustentação oral. Bom dia a todos. Me pediu o diretor Reive para que lesse o seu voto. Então relata o diretor Reive que por meio da resolução homologatória 1859-2015, a ANEL estabeleceu a faixa de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 do PRORET, com vigência a partir de março de 2015. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em reunião realizada no dia 5 de agosto de 2015, resolveu que deveriam ser desligadas as usinas termoelétricas com custo variável unitário, a CVU, maior que 600 MWh, a partir de 8 de agosto de 2015. E assim, em 11 de agosto de 2015, o processo então foi mediante sorteio público distribuído ao diretor Reive. Em 12 de agosto de 2015, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, emitiu a nota técnica 212, que apresenta resultados de simulações de diversos cenários para estimar os efeitos da decisão do CMSE de despassar usinas térmicas com CVU até 600 R$ por MWh, e também da inclusão dos custos provenientes das liminares do GSF, e mais um fator, a variação dos valores do IPLD nos custos a serem cobertos pelas bandeiras tarifárias para o último quadrimestre de 2015. Logo em 13 de agosto de 2015, as análises efetuadas pela SGT foram submetidas ao processo de audiência pública, então foi instituída a audiência pública 53 de 2015, com duração de 10 dias, com o objetivo de receber contribuições a respeito da alteração do adicional de bandeira vermelha, que deve vigorar a partir de 1º de setembro de 2015. Em 27 de agosto, a SGT, pela nota técnica 226, apresentou a análise das contribuições que lhe foram enviadas na audiência pública 53. É o relato dos fatos. A primeira sustentação oral será feita pelo Sr. Alex Roberto, representante da IBS Energy. Foram concedidos cinco minutos para cada representante. Bom dia. Contribuição à audiência pública 053. Segundo nota explicativa da ANEL, apuração da conta bandeiras, meses de competência junho de 2015, de 30 de setembro de 2015, nota técnica 212 de 2015, da SGT ANEL de 12 de 8 de 2015. A receita das bandeiras tarifárias é utilizada para compensar a parte não coberta pelas tarifas dos custos com aquisição de energias que depende do cenário hidrológico. Na apuração do mês de junho, o custo contabilizado foi de R$ 1,6 bilhão e o montante da receita da bandeira faturada pela distribuidora foi de R$ 1,4 bilhão. Ou seja, verificou-se um déficit de cerca de R$ 200 milhões. A receita de bandeiras retidas pelas distribuidoras é caracterizada como uma antecipação de recursos para obter custos relacionados ao despacho das usinas térmicas e à exposição no mercado de curto prazo. Os custos das distribuidoras não cobertos pela receita de bandeiras são considerados nos processos tarifários, reajustes e revisões, conforme a data de aniversário contratual. Em uma análise mais ampla, no primeiro semestre de 2015, a receita de bandeiras faturada pela distribuidora foi de R$ 6,8 bilhões e o custo pelo período totalizaram R$ 8,3 bilhões. Ou seja, 82% dos custos apurados foram cobertos pelos recursos da bandeira tarifária, conforme verifica-se no gráfico. As alterações nos valores das bandeiras tarifárias devem ser avaliadas com muita cautela, pois, segundo o exposto acima, somente em junho verificou-se um déficit na conta de bandeira de R$ 200 milhões e, no primeiro semestre, déficit de R$ 1,5 bilhão. Considerando o valor atual da bandeira vermelha e os efeitos das competências de julho e agosto de 2015, são desconhecidas até o momento, o que pode ocasionar um aumento no valor do passivo, caso a operação da conta bandeira referente a essa competência seja deficitária. Portanto, o nosso entendimento, focado somente na conta bandeira e no seu histórico de déficits, não há motivo para que haja diminuição do valor das bandeiras. Por outro lado, considerando-se que se passaram apenas seis meses desde a publicação da resolução homologatória, anel nº 1859-2015, que trata deste assunto, alterações nos valores que podem comprometer a estabilidade regulatória do modelo, podendo gerar incerteza entre os agentes do setor. Era o que me cabia informar. A próxima ostentação oral será feita pelo senhor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CEPER-KELA. Bom dia a todos. O primeiro ponto que nós vamos abordar na questão da bandeira é a questão da legalidade, que na avaliação lá da nossa área jurídica, tem aí um ponto de observação. Que o decreto prevê que elas serão homologadas a cada ano civil. Então, no nosso entendimento, o atual arcabouço regulatório, não permite mais que uma revisão anual dos valores da bandeira tarifária. Acho que esse ponto é muito importante nessa questão da definição dos novos valores de bandeira. Mas, mesmo que superada essa questão, nós temos outros pontos que merecem conhecimento de todos. nós fizemos uma análise dentro da própria planilha da ANEL, dos cálculos que a ANEL fez, com os mesmos critérios que a ANEL usou, só que com os dados mais recentes, com a atualização dos dados, de despacho térmico, exposição de Itaipu, exposição das distribuidoras, ajuste de rateio, correção dos valores de carga. Usamos os últimos dados oficiais disponíveis. Usando esses dados, a gente observa nesse gráfico a projeção do cenário 4 e cenário 1. Aqui está o cenário 1, que a ANEL projetou, e o cenário 4. Esses dois cenários, a ANEL elegeu como mais prováveis. São os dois cenários mais prováveis. Então, fazendo essa mesma correção para o cenário 1 e para o cenário 4, usando a metodologia e os procedimentos que a ANEL usou, apenas com os últimos dados oficiais, a gente observa aqui no gráfico que o cenário 1, para um PLD na hora de 150, fica em 5,50 por quilowatt-hora, por 100 quilowatt-hora, e o cenário, o outro cenário, ficaria aqui um pouco acima, saindo aí de 65 e chegando a 60. O outro saindo de 60, para um PLD mais alto, cairia abaixo. Então, mesmo usando os cenários mais prováveis que a ANEL elegeu, só atualizando os dados, a gente verifica que o valor da bandeira, no mínimo, teria que ser 5,50 mesmo, a cada 100 quilowatt-hora, consumidos. Era isso. Muito obrigado. Só corrigindo a informação anterior, serão 4 sustentações orais. A terceira sustentação oral será feita pelo Sr. Aldo de Jesus Pessanha, representante da ANPLA. Bom dia, senhores diretores. Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para subsidiar a decisão dessa diretoria. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é o atual momento do caixa das distribuidoras, em especial da ANPLA. Olhando aqui o EBITDA regulatório anual da empresa, a gente tem um valor de 713 milhões de reais. E hoje a gente tem um esforço de caixa que a gente está prevendo de 1 bilhão 184 milhões. Ou seja, 1,7 vezes quase o valor do EBITDA regulatório. E por que tem esse esforço, essa pressão de caixa? Por causa de uma CVA acumulada que a gente já tem verificada até o instante momento. A gente está verificando atraso no repasse dos subsídios tarifários. Temos aí um plano de investimento agressivo para melhorar a qualidade e um aumento da inadimplência que a gente está verificando no gráfico que pode ser observado ali. De janeiro para cá, considerando a média móvel dos últimos 12 meses, o índice de inadimplência saiu lá de perto de 100% e já está em 97%. Então, isso está aumentando a pressão de caixa sobre a companhia. Bom, além desse cenário que já está bastante estressado, a gente está prevendo até o próximo reajuste, por exemplo, por efeito de Taipu, do campo de Taipu, que hoje na tarifa da Ampla está a 2,8 reais por dólar e estamos pagando em torno de 3,6, um aumento nessa CVA em 77 milhões só por efeito de Taipu. Outro tema que pode trazer algum impacto é a licitação das usinas cuja concessão venceram agora em julho e a licitação está prevista para outubro. Na nossa tarifa foi colocada uma previsão de 33 ou cerca de 35 reais por megawatt-hora. Esse valor pode ser maior depois da licitação. Então, isso também poderia aumentar essa CVA. E isso num cenário de previsão de redução de mercado, ou seja, o EBITDA da companhia verificada tende a ficar menor, aumentando a pressão no caixa da empresa. Bom, com base no tema da redução das bandeiras, eu queria considerar alguns, quatro itens que são eles. Primeiro, não percebemos na análise, no estudo da nota técnica, algum fato novo que indicasse para a alteração do valor das bandeiras. em fevereiro desse ano houve a audiência pública 06 e houve um intenso debate sobre o valor das bandeiras, das regras. E a regra até então vigente, ela previa que térmicas poderiam ser desligadas. Isso era uma coisa que estava prevista no regulamento. E o regulamento previa, olha, se a térmica mais cara despachada superar o preço de 388 reais por megawatt-hora, a bandeira vermelha estará acionada. Se a térmica mais cara tiver entre 200 e 388, será aplicada a bandeira amarela, mas não se prevê alteração no valor da bandeira. Então, assim, o fato novo que ocorreu que uma decisão do CMSE de desligar algumas térmicas, isso está previsto na regulação. O regulamento prevê isso, mas não prevê que por isso você mudaria o valor das bandeiras. Bom, outro item que a ser considerado são, assim, dos seis cenários simulados na nota técnica pela SGT, aliás, a nota técnica está muito bem feita, com os detalhes, enfim, está transparente, apenas em dois cenários que a conta ficava superavitária, enquanto dos cenários simulados a conta apresentava déficit com a bandeira no valor de 55 reais por megawatt-hora. E, além disso, alguns pontos não foram simulados ali. por exemplo, a MP688, ela abriu a possibilidade das usinas que viraram cota de 30%, até 30%, ser vendido no ACL. Isso ocorrendo, você aumentaria a exposição involuntária das distribuidoras, isso não está considerado ali nos cenários. Também acho que não está considerado nos cenários liminares por atraso na entrada dos novos empreendimentos, principalmente dos estruturantes. os cenários simulados em apenas 2 de 6 eram superavitários e ainda existem outras variáveis que terão impacto negativo na conta que não foram consideradas. pela conclusão ou pelos resultados da nota técnica, entendemos que não se justificaria uma redução no valor da bandeira. Vou ser bem breve, agora meu tempo está se esgotando, o nível atual dos reservatórios que está em cerca de 35% no sudeste e 20% no nordeste ainda não é confortável. Se não me engano as previsões da ANS é chegar em 30% em dezembro no sudeste e algo em torno de 15% no nordeste. Eu acho que é pouco confortável ainda para a gente tomar uma decisão com segurança de baixar o valor das bandeiras e dar um sinal para o consumidor de retomada de patamar de consumo. e a pressão no caixa das distribuidoras ou seja não se verificando o cenário de PLD baixo como ficou a conta bandeira em julho e agosto que ainda não é plenamente conhecido você pode aumentar a pressão no caixa das distribuidoras se você aumentar esse saldo deficitário da conta bandeira. concluindo a nossa proposta não é ser contra essa redução mas que a gente aguarde pelo menos a definição da AP032 para saber se vai ter adesão do gerador e de fato você não vai ter mais as liminares impactando nas liquidações das distribuidoras na CCE e também que você aguarde para você ter mais assertividade das outras variáveis que reconhecidamente são extremamente voláveis e de difícil previsão como afluência enfim PLD então a proposta é aguardar definição da AP032 e mais para o fim do ano talvez final de outubro aí sim tomarmos a decisão mais assertiva de reduzir ou não o valor da bandeira bom isso é tudo muito obrigado pela atenção a última ostentação oral será feita pelo senhor Marco Delgado representante da BRAD bom dia senhores diretores agradeço a oportunidade de trazer aqui mais alguns pontos de reflexão acho que no primeiro contexto esse gráfico também já foi apresentado a gente só faz um destaque aqui da maneira um pouco mais coloquial o trabalho que a área técnica fez com toda com toda a competência que tem se apresentado nos estudos mostrando que existem cenários não são poucos como já foram mencionados de aumento do valor da bandeira tarifária e cenários para redução de valores da bandeira tarifária vermelha essa mesma informação ela foi levada para um outro gráfico que complementa essa visão prospectiva então esse gráfico inclusive nós fizemos uma rápida exposição dele mostrando que não é só o déficit da bandeira tarifária que impacta o segmento de distribuição nós temos também um valor acumulado nas CVAs e como foi visto ali ele chegou em determinados meses a superar o EBITAR do setor e não é o EBITAR regulatório é o estimativo EBITAR verificado das empresas e nós estamos tomando uma decisão prospectiva então fizemos uma tradução dos resultados dos cenários que a área técnica da ANEL fez transformando isso para os próximos meses em termos de déficit ou superávit e vemos que podemos chegar em condições otimistas de um superávit de 3 bilhões de reais que poderia justificar então a redução da bandeira tarifária mas temos também situações que vão ao extremo aonde inviabiliza a capacidade de investimento e honrar financiamentos do segmento de distribuição aonde a bandeira teria que aumentar então é um rol de cenários a volatilidade é muito grande o que a gente espera da decisão é pautada na prudência pautada não num viés de otimismo nem também de pessimismo mas um viés talvez de prudência e a nossa sugestão ela é bem pragmática talvez aguardar um pouco mais a evolução do quadro das condições de mercado das condições dos reservatórios esse mês por exemplo os reservatórios reduziram já em 3 pontos percentuais entre o final do mês passado e a data de hoje do principal núcleo de reservatórios temos como já foi dito aqui questões do âmbito regulatório aliás na audiência 32 faço menção diretor relator sugere para viabilizar a possibilidade de acordo inclusive a postergação da próxima liquidação da CCE buscando então um ambiente para melhores tomadas de decisões então nosso pleito é esse talvez aguardar um pouco mais para uma decisão que mesmo sobre incertezas mesmo sobre cenários mas com um rol não tão grande como esse que foi apresentado aqui muito obrigado procuradoria procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria então passo a leitura da fundamentação de seu voto o voto que me incumbiu de lei é o diretor reiv então durante a audiência pública 53 foram recebidos diversas contribuições de distribuidores conselhos de consumidores bem como de consumidores de forma geral enquanto as premissas e os resultados das simulações apresentadas na nota técnica 212 foram recebidas contribuições da EDP da Electro da CED do grupo CPFL Energia e da AS Brasil e ao ver do diretor reiv merece destaque o risco hidrológico onde a medida provisória 688 determina condições de repactuação do risco hidrológico das geradoras sendo que a exposição a esse risco para os agentes que entrem no acordo passa a ser arcada pela conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária apesar do prêmio a ser pago pelos geradores como contrapartida repactuação devido a essa diferença de alocação de risco entende-se então que os agentes que há a tendência de aumentar a pressão sobre os gastos dessa conta e como a publicação de tal medida provisória é posterior à abertura desta audiência pública sugerem os agentes que os cálculos sejam revisitados de forma a contemplar eventual adesão maciça dos geradores e dadas as incertezas sobre quais agentes irão aderir e quais não irão entendem ser prudente aguardar a diminuição desse cenário de incertezas para que se prossiga com a análise da matéria que é eventual redução no valor adicional da bandeira tarifária sobre a portaria 384 2015 a nota técnica da SGT de número 212 afirma que o grupo de distribuidoras está sobre contratado mas não foi considerada nas simulações a potencial redução das cotas de garantia física associadas em decorrência da portaria do ministério de minas e energia 384 e nesse contexto existe a possibilidade de que as cotas das hidrelétricas que serão objetos do leilão de contratação de concessões que já estão alocadas integralmente às distribuidoras sejam reduzidas a somente 70% da garantia física isso de fato vai ocorrer mas é só a partir de 1º de janeiro de 2017 e sobre as liminares de usinas não foi considerado o efeito de liminares de usinas em decorrência de atraso de cronograma cujos efeitos são alocados às distribuidoras via mecanismo auxiliar de cálculo mas tem o efeito prático de uma maior exposição das distribuidoras ao mercado de curto prazo e que essa situação essa exposição ao mercado de curto prazo contribui para a percepção de que esses custos foram subestimados e por fim aponta a energia de reserva a MP688 também prevê a possibilidade de repactuação do risco hidrológico referente a parcela do laço das hidrelétricas não comprometidas com o contrato no ambiente regular e nesse caso a neutralização desse risco seria feita através da CONER o que faz com que as premissas adotadas para a simulação dessa rubrica na nota técnica 212 necessitem também ser revisitadas à luz desse novo cenário bom contudo o Dr. Reiv que adicionalmente a CEMIG o grupo CPFL e a BRAD argumentam que as distribuidoras vêm suportando o atraso do repasse de recursos da CDE que cobram diversos subsídios concedidos pela legislação setorial de forma que o comprometimento do fluxo de caixa das distribuidoras não se restringe somente ao déficit da conta bandeiras assim alegam essas distribuidoras que a manutenção dos atuais valores é de extrema importância para que as distribuidoras possam saudar seus compromissos financeiros promovendo alívio da pressão sobre o seu caixa e garantindo a preservação do equilíbrio econômico-financeiro assegurado sobretudo no contrato de concessão e nesse ponto a área técnica da ANEL entendeu que a redução do adicional da bandeira vermelha dada a imprezivibilidade de custos futuros imputaria mais um adicional de risco sobre a situação do setor de energia elétrica o que não é desejável foram recebidas diversas contribuições solicitando que o valor da bandeira vermelha seja mantido até o final do ano tendo em vista a segurança regulatória uma vez que revisões de valores adicionais das bandeiras em prazos inferior a um ano não estão previstos na regra vigente isso foi até suscitado aqui da tribuna se eu não me engano o representante da CPFL que pontuou essa questão jurídica e vale observar que a maioria das contribuições foi no sentido de não aplicação imediata da redução do valor da bandeira vermelha tendo em vista que os cenários simulados podem vir a não se realizar e haveria uma maior pressão nos fluxos de caixa das distribuidoras pelo aumento de custos da parcela A sem cobertura tarifária em relação às sugestões de consideração de premissas decorrentes da emissão da medida provisória 1088 e das liminares obtidas por geradores por conta do atraso da entrada em operação de usinas e até uma potencial recuperação do consumo no cenário de redução do valor da bandeira vermelha observa o Dr. Reive que tais contribuições foram consideradas pela SGT e estão todas pontuadas na nota técnica 226 ele destaca que alguns desses efeitos somente se concretizarão a partir de 2016 como a repactuação do risco hidrológico às geradoras sendo percebidos concretamente esses efeitos a partir então de 2016 e não nesse cenário de tempo remanescente que é de agora até 31 de dezembro de 2015 então o risco de fato apontado pelas distribuidoras existe tem que ser avaliado mas seus efeitos são a partir de 1º de janeiro de 2016 e na mesma direção considera o diretor Reive que as liminares obtidas por algumas usinas também devam ser objeto de contestação por parte dos distribuidores da própria BRAD além do que já vem sendo feito pela ANEL uma vez que a conta do atraso e o baixo desempenho de usinas além do próprio risco hidrológico não deve ser atribuída aos consumidores de energia e sobre as simulações efetuadas pela área técnica da ANEL entende do diretor Reive que o mecanismo de bandeiras tarifárias foi desenvolvido com o propósito de sinalizar mês a mês o custo de geração de energia elétrica que será cobrada dos consumidores essa é a filosofia do mecanismo o realismo tarifário e não se pode desprezar a delicada situação financeira enfrentada pelas distribuidoras entretanto o mecanismo de bandeiras conceitualmente não se presta a ajuste ou compensações diversas do propósito ao qual o mecanismo foi instituído e dessa forma entende o diretor Reive que as bandeiras devam refletir essencialmente o cenário de disponibilidade de geração de energia e diante da decisão do CMSE a qual considerou a redução do consumo que é o esforço empreendido pelo consumidor ou seja o consumidor deu resposta a toda a campanha que o governo fez e buscou eficientização e a eliminação da cultura do desperdício no seu dia a dia e considerando a melhora do cenário hidrológico o papel do ANEL é de refletir então tais resultados no mecanismo da bandeira ou seja o benefício devido ao esforço da redução do consumidor que contribuiu para a decisão de desligamento das UTS com CVU maior que 600 deve também então ser repassado em prol do consumidor de energia trata-se de uma questão de coerência regulatória não confundir o conceito que fundamenta o sistema de bandeira ou seja sinaliza aos consumidores do Brasil o custo real de geração de energia com o alívio de caixa das distribuidoras está muito bem segregado e muito bem pontuado pelo diretor Reif o valor arrecadado pelo acionamento da bandeira deve cobrir o gasto devido com a operação termoelétrica e com a exposição ao mercado de curto prazo os ajustes na arrecadação das distribuidoras devido a outras razões não devem ser efetuados por meio do recurso proveniente do acionamento de bandeiras essa é uma questão que existe e tem que ser tratada pela agência reguladora com equilíbrio a cautela e a devida participação da sociedade por meio de audiência pública a gente não pode confundir os instrumentos a bandeira conforme está muito bem caracterizado no voto diretor Reif tem uma especificidade e ela tem uma destinação muito bem caracterizada na legislação e é para isso que ela serve não dá para usar esse mecanismo para arrecadar a caixa para enfrentar outros problemas assim senhores diretores diante do exposto e do que consta no processo 48 500 000484 2015 dígito 77 vota o diretor Reif por aprovar a alteração na resolução homologatória 1859 2005 2015 que estabelece as faixas de acionamento e os adicionais de bandeiras tarifárias de que trata o sumimódulo 6.8 do PRORET a vigorar entre setembro e dezembro de 2015 alterando o valor a ser acionada a tarifa de aplicação de energia até do patamar de 55 reais por megawatt hora que equivale a 5 reais e 50 centavos a cada 100 kilowatts hora de consumo para o patamar de 45 reais por megawatt hora ou seja o que equivale a 4,50 centavos a cada 100 kilowatts hora de consumo é o voto em discussão eu quero fazer alguns comentários primeiro para mim o entendimento do diretor Raven basicamente expresso nos paráfos 15 e 16 sobre a função da conta bandeira é bastante cristalino a conta bandeira ela tem basicamente dois propósitos o primeiro propósito é de fato sinalizar o custo real da energia então o objetivo disso é de certa maneira dar um sinal de preço mais eficiente e é claro que o efeito derivado na primeira derivada é um ajuste mais adequado do fluxo de caixa das distribuidoras e um pouco de redução da CVA mas este é o efeito o objetivo é cristalino é sinalização de custo assim como foi conduzido o processo todo e o segundo aspecto da bandeira que é bastante importante é que o objetivo desse custo ser sinalizado é possibilitar uma resposta de demanda então por conta disso a bandeira é estruturada da maneira pedagógica em três cores você tem uma cor verde uma cor amarela e uma cor vermelha inclusive no site da ANEL a gente indica o que é que significa essas três cores então a cor vermelha significa uma situação de estresse hídrico não é confortável é um sinal para os consumidores reduzirem portanto a carga então eu acho que é fundamental que seja mantida essa estrutura de três cores agora em compensação por conta um pouco do processo que a minha o meu gabinete a minha equipe vivenciou no processo do GSF me parece que existe algum sentido em ter mais de um valor por cor porque você potencializa a outra função que é a função de representar adequadamente o custo então não há necessidade de você ter seis cores sete cores pode ser só as três mas não precisa ter apenas três valores inclusive porque os custos relacionados com um despacho de técnicas acima de 600 ou acima de 400 nesse intervalo já são bastante diferentes então de uma maneira bastante simples eu acredito que no futuro para o ano de 2016 nós teríamos que enfrentar essa discussão em havendo esse efeito que aí sim o contrário da exposição da ampla eu acho que o fato de você tirar as termas de 500 é suficiente para motivar essa discussão já que essa discussão foi antecipada eu acho que a gente podia pensar nessa hipótese já por agora então a ideia é exatamente manter a função da bandeira que é sinalizar o custo adequado e sinalizar para os consumidores a situação onde ela se encontra se a gente olhar a conta de luz nossa vem escrito lá bandeira vermelha e o adicional da bandeira vem em reais então é importante que os consumidores saibam que a bandeira ainda é vermelha e que é preciso manter a redução da carga mas é injusto não refletir o esforço já realizado no preço da bandeira porque a carga caiu ela caiu significativamente o fato da gente poder reduzir essas térmicas ela não deriva da chuva a chuva melhorou mas ainda continua um ano que está abaixo da média se eu não me engano a última vez que eu olhei estava entre os 12 ou os 15 piores ainda então não é uma chuva que veio e que salvou a lavoura o consumidor respondeu a bandeira e ele responde a bandeira por meio de mudança de hábito e por meio de investimento eles investiram em lâmpadas mais eficientes em equipamentos mais eficientes colocaram lâmpada LED que não é lâmpada barata e aí a gente fala que pô mas aí ele responde o efeito da redução de carga que vem dele praticamente exclusivamente do consumidor possibilita a redução de custo do sistema e a gente não transfere essa redução de custo para ele quer dizer ele é suficientemente inteligente para perceber que a bandeira continua vermelha mas ele investiu ele também está com problema de caixa os ossemos também estão pressionados então eu acho justo a gente fazer a redução mas eu colocaria como uma contribuição para os meus colegas que a gente em vez de simplesmente alterar o valor para 45 alteraria a redação lá do artigo segundo da resolução homologatória para ter a seguinte redação então que a partir de 2 de março de 2015 os valores a serem adicionados a tarifas de aplicação de energia até serão de 25 reais quando da vigência da bandeira tarifária amarela que é o valor atual a gente não mexe 45 reais quando da vigência da bandeira vermelha que é a proposta do diretor é certo no caso do CVU da última usina ser despachada for igual ou superior a 600 reais por negócio de hora hipótese que o adicional a tarifa de energia será de 55 reais que era o valor antigo para a gente não ter também que já trazer esse espírito de que é possível ter mais de um patamar por cor e a gente não precisa sempre estar fazendo deliberações da diretoria para adequar a realidade a resposta de carga e a resposta do custo da energia seria uma proposta que eu acho que não foge em nada acompanhando integralmente no mérito o voto do diretor mas seria algo que eu proporia para o nosso debate já em 2016 por conta da toda a percepção que eu tive tratando no GSF então como tem essa possibilidade já de discutir agora eu trago a proposta um pouco antecipadamente mas o Tiago eu não entendi a sua proposta para valer a partir de agora ou a partir da discussão de 2016 a partir de agora a gente já reduz o valor para 45 mas deixa dois patamares para a bandeira vermelha em 2016 a gente pode estudar com as contas da SGT mais patamares para vermelha e talvez dois patamares para amarela também mas por hora manter o valor de 45 que o Rave sugere mas também deixar um gatilho para voltar para o valor de 55 se assim for necessário veja essa proposta apesar de não conter originalmente no voto do Rave mas entendo que ela está completamente aderente aos princípios do voto do diretor Rave veja o que diz o paráfro 16 dessa forma entende o diretor que as bandeiras devem refletir essencialmente o cenário de disponibilidade de geração de energia e essa proposta vem completamente aderente ao cenário de disponibilidade de geração de energia eu acho que dá um sinal claro para o mercado da questão do realismo tarifário ou seja ele tanto vem para o benefício como vem se houver necessidade de encarecer o custo de geração e do ponto de vista administrativo ele desburocratiza porque não precisa passar de novo pelo colegiado para aumentar o patamar da bandeira e já vai um sinal claro para o mercado desse realismo tanto em benefício do consumidor tanto para a segurança dos agentes em outras palavras se as térmicas com CVU acima de 600 foram despachadas volta então ao patamar de 55 e ajuda a mitigar o risco colocado aqui na tribuna pelos representantes da distribuidora de que o consumo diante de uma redução de custo ele acha que está tranquilo não se voltar a carga tem que despachar essas térmicas e sobe o preço quer dizer é realismo de custo acho que é um refinamento importante que a gente introduz na norma é mas eu tenho dúvidas com relação a isso não com relação ao resultado como foi dito chega ao mesmo resultado isso eu concordo mas é uma introdução numa alteração vamos dizer assim do regulamento da bandeira que no meu modo de ver toda a instrução que foi feita a própria audiência pública não foca isso porque aí é uma mudança em regime aqui nós estamos tratando de uma coisa mais pontual então eu acho que esse aperfeiçoamento que eu também concordo que ele faz todo sentido ele pode ser tratado para valer a partir de 2016 talvez numa revisão na minha maneira de ver talvez não seja oportuno fazer agora e vou explicar um pouco mais no porquê que eu entendo assim primeiro o que foi colocado em termos da sustentação oral e eu como foi dito pelo diretor André é claro que nós não ignoramos essas preocupações com equilíbrio em termos do fluxo de caixa mas é importante ter presente como está bem relatado o conceito da bandeira tarifária quer dizer a bandeira tarifária não foi instituída para garantir o fluxo de caixa da distribuidora nós não podemos desvirtuar a finalidade da bandeira a bandeira foi instituída como já bem explicado para refletir o custo variável digamos assim da geração o cenário hidrológico desfavorável aciona a bandeira vermelha portanto ela tem um conceito de refletir o custo da energia elétrica naquele momento que está sendo consumido conceitualmente o conceito mais amplo é esse ela inclui a questão do risco hidrológico inclui lá a questão da exposição a própria térmica por disponibilidade tem lá um conjunto de itens que entra nesse orçamento por isso que eu acho que não é só o patamar de acionamento da bandeira que vai determinar o valor do adicional da bandeira é um orçamento um pouco mais complexo então essa coisa de ser tão automática o valor do adicional da bandeira porque já é automático quando o acionamento de cada bandeira quando é bandeira verde amarela ou vermelha aí é muito claro qual é o patamar que aciona cada uma agora qual é o orçamento de cada bandeira é um pouco mais complexo eu acho que é um pouco assim precipitado fazer essa modificação no regulamento eu acho que o regulamento precisa ser um pouco mais debatido o assunto ainda que faz todo sentido eu não discordo da sinalização que está sendo colocada então na minha maneira de ver a prudência aqui que foi tão recomendada na mexida da bandeira ela está sendo observada até porque a prudência ela foi observada e é correto que seja assim no momento que o CMSC decidiu desligar as térmicas acima de 600 o reflexo na bandeira é uma consequência não é aqui que nós temos que analisar essa prudência eu acho que o estudo lá que foi feito muito bem embasado muito bem sustentado credenciou a decisão desligar as térmicas isso levou o que? uma economia no custo da geração de energia elétrica desligar as térmicas cara como foi lá foi divulgado a partir do momento que desligou até o final do ano uma economia estimada de algo em torno de 5,5 bilhões de reais é claro que isso não pode ser indiferente pelo conceito que foi instituída a bandeira no valor da bandeira eu acho que essa questão que foi mencionada de um eventual problema com a legalidade mexer nisso não faz o menor sentido a bandeira foi instituída no começo de janeiro logo em março nós revisamos o conceito claro mas também o valor da bandeira porque tinha ali uma justificativa de incluir outros itens e teve um cenário que piorou o valor da bandeira então quando é para mais pode quando é para menos não pode não faz sentido a bandeira tem essa dinâmica sim no meu modo de ver não precisa ter uma previsão explícita para que a gente possa rever o orçamento da bandeira nós estamos fazendo aqui uma revisão de orçamento porque teve um fato diferente daquele cenário que justificou aquela definição do patamar da bandeira que quando definimos lá em março nós assumimos um cenário de que as térmicas todas elas permaneceriam ligadas durante o ano 2015 como foram desligadas as térmicas com CVU acima de 600 permitiu essa proposta de revisão e de novo toda a preocupação que aqui foi colocada e não ignoramos eu acho que tem que ser tratada eu acho que cada distribuidora sabe e isso impacta de maneira muito diferenciada é outra coisa que eu não posso em nome de alguma distribuidora que de fato tem esse carregamento da CVA muito grande financeira eu não posso deixar de fazer a mudança na bandeira que alcança todas as empresas do sistema interligado então eu acho que o remédio para essa solução do eventual desequilíbrio de caixa é outro não é desvirtuando o conceito da bandeira portanto eu acho que a prudência que aqui foi recomendada está sendo observada eu acho que o mesmo conceito que valeu para aumentar a bandeira no passado vale agora eu acho que ele está muito bem fundamentado para ajustar o valor da bandeira a uma realidade em termos de estimativa claro que é uma estimativa e também sabemos nós que essa situação de que o valor arrecadado tem sido um pouco menor do que os gastos bancados pela bandeira já era de conhecimento quer dizer a bandeira foi ao longo do ano sendo vamos dizer assim incrementada a sua arrecadação e de sorte que nos primeiros meses tinha mesmo um déficit na bandeira mas ao final do ano a previsão é que ela vamos dizer assim entre em equilíbrio claro que tem algumas decisões judiciais a questão que já foi aqui colocada na sustentação oral que de novo não é também por uma decisão ainda muito precária que nós vamos ser eu diria aí não é nem prudente até em realista o ponto de não reduzir a bandeira por uma possível necessidade futura de recurso da bandeira não há não acho que seja a prudência não deve levar a esse ponto então aí eu acho que só então mais objetivamente com relação a proposta que encaminha o diretor Tiago de novo eu não discordo eu acho até que é uma proposta interessante mas eu entendo que não é oportuno fazer nesse momento porque ela levaria ao mesmo resultado que nós estamos aqui que o diretor Reiv relata levaria exatamente ao mesmo resultado com a diferença de que ela talvez não tenha sido enfim analisada instruído o processo submetido a debate na audiência pública com esse propósito de mudar conceitualmente para ter dois patamares de curso em cada bandeira eu acho que isso é uma coisa que pode aguardar para uma discussão mais ampla quem sabe para o próximo ano eu também gostaria de fazer uma pontuação e vou fazer especificamente na proposta do doutor Tiago porque eu acho que os outros pontos foram muito bem relatados tanto pelo diretor relator o Romeu e o Tiago e o próprio André também já comentaram o propósito da bandeira eu acho que a proposta que o Tiago fez é bastante interessante mesmo não tenha dúvida agora mas pontua e reforça aquilo que o Romeu falou no final que nós não tratamos na audiência pública então como via de regra os assuntos que a gente trata em audiência pública e quando tem alguma alteração naquilo que não é tratado em audiência pública nós reabrimos a audiência pública não é o caso eu acho que nós não temos tempo para isso para que se possa aplicar a partir do início do mês mas é interessante para 2016 eu acho que nós temos um prazo razoável para que a gente trate disso e acredito que o caminho é mais ou menos esse mesmo eu acho que é bastante interessante não quer dizer que vai ser bandeira vermelha clara bandeira vermelha escura não é bandeira vermelha com alguns patamares porque senão alguém está suscitando que vai ter umas colorações diferentes não é isso mas eu também concordo que seria um pouco precipitado a gente fazer essa alteração aí sim nós não fizemos um análise desse gatilho de forma com a sociedade se eu puder só em relação a esse argumento que eu acho ele bastante pertinente e talvez forte o suficiente para não prosperar a proposta que eu fiz mas de uma maneira bem sucinta a gente inclusive não mexe na amarela exatamente por conta disso porque eu acho que não foi instruído mas durante a discussão o espírito estava posto que a bandeira representa custo os valores de 45 e de 55 estavam postos as contribuições são em manter 55 e o gatilho de 600 estava posto então seria quase como se a gente desse provimento parcial as contribuições não é nada novo tudo bem parece que é muito diferente ter dois patamares por uma mesma cor não é cor clara nem cor vermelha mas ela fazia todo sentido a gente não viu isso no passado talvez por mero azar porque não há necessidade de ter paridade nas cores com os patamares e os números são todos conhecidos todos foram simulados e o gatilho estava conhecido então por isso que eu acho que dava para propor somente dois patamares na vermelha embora eu ache que no caso da vermelha seria interessante ter três e no da amarela dois justamente porque eu entendo que a instrução do processo não foi dessa forma e é importante decidir hoje não dar vistas não atrasar para setembro e eu concordo com o diretor Romeu que do ponto de vista prático de tudo que a gente entende daqui até setembro a gente tem uma expectativa razoável de chuva outubro é o último mês e aí a gente chegou na meta de novembro quer dizer em dois meses não vai assonar as técnicas talvez eu esteja só fazendo mesmo marola mas eu ainda acho interessante a proposta a proposta é muito interessante conforme foi colocado pelos diretores a gente pode estudar para avaliar a partir de 1º de janeiro de 2016 não pelo contrário viu Tiago absolutamente não entendo que isso é marola não conceitualmente acho que está corretíssimo é só pelo fato de que leva ao mesmo resultado e o processo está estudando dessa forma é mais essa precaução para que até como você colocou talvez numa discussão mais focada a gente pode até chegar à conclusão que tem que ser mais do que dois patamares e eventualmente até mais do que um patamar também na amarela eventualmente então eu estou dizendo é um aperfeiçoamento do mecanismo que sempre cabe até porque é uma coisa nova mas é exatamente por levar ao mesmo resultado pelo menos de momento de 2015 é que eu fiz isso as minhas considerações e a última comentário que eu queria fazer que o Tiago também já apontou muito bem o próprio André e o Jurosa mas é reforçar a ideia de que realmente ainda estamos e tudo aponta na direção que vamos continuar sobre bandeira vermelha ou seja o cenário não é favorável ao ponto de mudar a bandeira tanto é que o patamar que aciona a bandeira amarela é quando chegar a desligar térmicas abaixo de 388 não é um cenário provável inclusive quando nós discutimos lá no CMSE que levou a essa definição de desligar as térmicas acima de 600 esteve presente ali essas análises patamar a partir do qual as térmicas seriam desligadas o CVU e realmente esse patamar de desligar abaixo de 388 ele não foi foi estudado mas não foi nem cogitado então não estamos aqui dando nenhuma sinalização que a situação melhorou ao ponto do consumidor vamos dizer assim relaxar com a sua boa prática de uso de não desperdício de uso racional da energia elétrica continuamos sobre bandeira vermelha só estamos dizendo olha o orçamento que estava estimado para o gasto da bandeira para custear essa parte que a bandeira se propõe a custear tem um alívio pelo desligamento das térmicas acima de 600 mas a sinalização ainda é de de cuidado vamos dizer assim com o consumo e uma sinalização de situação adversa ok então em votação bem considerando que do ponto de vista prático não faria muita diferença para 2015 e que me parece que há pelo menos nós quatro presentes o entendimento que é um aperfeiçoamento técnico que deve vir instruído aí devidamente pela SGT para a bandeira de 2016 aí eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho com o relator e sinalizo a importância desse aprimoramento para 2016 que foi colocado aqui pelo diretor Tiago também voto com o relator proclamo então que a editoria decidiu por aprovar a alteração da resolução 1859 de 2015 que estabelece as faixas de adicionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata submodo 6.8 do PRORET a vigorar entre setembro e dezembro de 2015 portanto vale a partir de 1º de setembro de 2015 alterando o valor a ser adicionado a tarifa de aplicação de energia até o patamar no caso a bandeira então passa de 55 reais por megawatt hora para 45 reais por megawatt hora a partir de 1º de setembro isso equivale abordando de uma outra forma raciocinando a cada 100 kWh consumido um valor de 5 reais e 500 centavos para 4 reais e 500 centavos ou seja uma redução do adicional de bandeira vermelha da ordem de 18% é isso que acabamos de decidir era só esse o item da pauta então declaro encerrada essa nona reunião pública extraordinária da diretoria um bom dia a todos que vai ser nois que vai ser que vai ser inteir traveled deixe a e de não vamos estar nois Obrigado.